Olá, acadêmicos! Na primeira etapa, então, de nossa disciplina, nós estaremos trabalhando a adaptação ao meio líquido. Nessa etapa, então, o aluno sente alterações em seu corpo, em grande parte pela questão da relação entre centro de gravidade e centro de flutuação. O centro de gravidade nós já estudamos na disciplina de Cinesiologia e Biomecânica e, nesse momento, nós vamos estar estudando um pouco a questão do centro de flutuação. E um dos principais elementos que nós precisamos abordar nessa fase de adaptação ao meio líquido é a confiança. Então, nós estaremos desenvolvendo uma série de atividades, de movimentações, de práticas, em que o aluno vai estar se adaptando a esse meio de uma forma confiante. para que ele possa aprender a se deslocar, inicialmente, verticalmente, nesse meio líquido e, posteriormente, na posição horizontal, com facilidade e, como dissemos, sem nenhum trauma. Nessa etapa de adaptação, nós estaremos dando destaque à imersão do rosto na água e o controle da respiração. São dois elementos fundamentais para a pessoa que tem o interesse em se adaptar ao meio líquido e aprender a nadar. Então, estaremos dando destaque, como dissemos, para que as pessoas tenham essa adaptação de uma forma bem feita. E, em seguida, a questão do deslocamento vertical e deslocamento horizontal. Uma coisa que a gente deve destacar nesse momento da adaptação é que as atividades que vamos desenvolver, junto com os nossos alunos, sejam realizadas de uma forma lúdica. Passamos, já, de uma fase histórica em que o ensino da natação, ela foi feita baseada apenas em aspectos técnicos. Então, o aluno, ele tinha uma participação passiva nesse processo. Nesse momento histórico, nós estamos trabalhando de uma forma em que o aluno tem uma participação ativa em todo esse processo. Então, ele simplesmente não vai obedecer ordens do professor na execução de movimentos. Ele vai aprender e vai gerar movimentos próprios junto com o professor, para que ele se adapte individualmente, nesse caso, ao meio líquido. Em seguida, nós estaremos vendo os quatro estilos. O nado crawl, o nado costas, o nado peito e o nado borboleta. Nessa fase, a gente vai inicialmente ver a questão dos aspectos técnicos de cada estilo de nado e, em seguida, os exercícios pedagógicos que vão auxiliar no aprendizado desses estilos junto com os alunos. Por meio dos conteúdos adquiridos e desenvolvidos nessa disciplina, poderemos propiciar a aquisição de novas habilidades motoras. E sabemos que, quanto mais habilidades motoras os nossos alunos tiverem, mais bem-sucedidos em outras práticas corporais eles serão. Também, isso é importante para o crescimento e desenvolvimento motor de nossos alunos. Algo que a gente tem que estar sempre preocupados. Tendo, como dissemos anteriormente, esse aluno como um aprendiz, tendo um papel ativo nesse processo. Algo importante que, pessoal, que eu gostaria de deixar para vocês, que nesse momento da aprendizagem dos estilos de nado, não é simplesmente uma preocupação para que o nosso aluno seja um atleta ou tenha um desempenho eficaz na natação. Como dissemos anteriormente, muitos dos nossos alunos terão acesso a esse meio líquido. E é importante que eles saibam como se comportar nesse momento e como eles saibam reagir em casos, por exemplo, de acidentes. Como surfista, já desde a década de 80, tive a oportunidade já de resgatar sete pessoas que, se não estivessem por ali, muito provavelmente elas estariam hoje mortas em função de afogamento. Então, isso se deu pelo fato, não apenas de eu ser surfista, mas saber nadar, mas também saber como proceder num momento como esse. Porque se você não soubesse proceder e tentar resgatar uma pessoa que está se afogando, você será mais uma vítima junto com ela. E é algo que a gente vê diariamente nos nossos jornais. E eu coloco essa responsabilidade sobre o professor de educação física, porque é função dele ensinar os alunos a nadarem, já que eles vão ter acesso a esses lugares. Então, eu gostaria de colocar vocês e eu como responsáveis nesse processo para que a gente minimize esse tipo de acidentes e para que o prazer de se deslocar em um meio líquido possa ser proporcionado aos nossos alunos. Muito obrigado. É isso aí. Música 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 Música